O que é a Celeste Diário? Espércio 420, Fortaleza, Brasil Alright, so let's do it A Reggae Cabalé A Reggae Cabalé Eu tô louco, mas eu sonhei Me perdi pra ninguém Venha falar um dia, se morrer pela palha E me jogar no ar Fala com o meu doente, já me perdi pra conversar E até calma é que o dia tirou nessa bandeira Já ficava de logo, a militero Eu faço minha tela, só por água que sou Pai de Deus, só pra volar, que não caixa o meu doente I'm a freak, I'm a freak I'm a freak, I'm a freak Não , manor que é que é que o alimento Não vai lá bater, mas não vai zuá saber Seja só a vida que vai Correto e me dá mais um básico de ver Vem, vamos, vamos I'm afraid, I'm afraid 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 That's a fire I'm afraid, I'm afraid Inscreva-se no canal Eu sou o meu frio!